Pessoal, um motociclista caiu em um buraco da rede pluvial de Patos de Minas. Deixa eu conversar com a Débora Pérez, tem mais detalhes pra passar pra gente. Débora, como é que tá esse motociclista? Que susto! Que susto, né, Mery? Ele acabou caindo ali em um buraco que foi aberto pra manutenção de uma rede pluvial. Essa aqui é uma obra que tá acontecendo lá na cidade de Patos de Minas e infelizmente esse acidente aconteceu. Ele foi encaminhado pro hospital, primeiro foi necessário que o corpo de bombeiros trabalhasse pra fazer a retirada desse homem, deste buraco. Ele foi então resgatado e encaminhado então por uma equipe do SAMU para o hospital. A gente até tentou atualizar o estado de saúde dele, mas a gente não teve essa informação. O que a gente sabe é que ele foi levado para o hospital. Essa região inclusive tá passando ali por melhorias na rede pluvial, já que durante o período chuvoso é uma região de muito alerta, chove muito por lá e acaba lagando então as vias e por isso então essa obra é tão importante. Os motoristas patentes então que vão passar por essa avenida, a Avenida São Geraldo, muita atenção até porque ela tá interditada, parte dela está interditada e tá totalmente ali sinalizado. Então muita atenção ao passar para o local pra que a gente não possa noticiar outro tipo de acidente como esse, né, Mery? Exatamente, né? Todo cuidado é pouco. Muito obrigada, Débora, pelas informações. 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 Muito obrigada, né?